E falando em comidas bizarras, domingo tá chegando e é nos ovos de Páscoa que o brasileiro brilha, né não, Paulo? Exatamente, Fábio. Agora, pior do que a questão do ovo de Páscoa no domingo, é no outro dia a Ana Maria Braga vai falar assim Hoje vou ensinar uma receita com o que sobrou do ovo de Páscoa. O pobre pensa, sobrou o que, meu amor? Aqui foi 1 pra 10. Eu até trouxe sabores da Páscoa do Pó pra você provar, enquanto o Páscoa é mais gente de hoje, Fábio. Ah, esses são... Eu vou... Guardar a chuvinha? Deixa eu ver. Eu tenho até medo de te envenenar com essas coisas. É um guarda-chuva. Olha, olha que bonitinho ele, hein, Paulo? Olha essa bolinha. Isso quando você prova, vê o que é comer... Isso aqui? Então vamos ver o emergente como a gente, enquanto eu como meu chocolatinho aqui de guarda-chuva. Olá, pobres, tudo bem? No programa de hoje, nós vamos falar de um drama na vida do pobre, que começa logo na primeira compra, depois do Natal. Quando a mãe olha pra cima e fala, meu Deus, já tá vendendo o ovo. Fala pros filhos, não olha que é pra não ter vontade. Está no ar o seu emergente como a gente. Tema de hoje, ovo de Páscoa. Agora você vê, Miede. Matheus, meu afilhado, não pode um ovo de Páscoa porque tem intolerância à lactose. Olha que benção. Ô doença boa. Está aí uma doença que se eu pudesse comprar pros meninos aqui de casa, eu comprava. Xuxa, é bom demais. Miede, já. Começou a chover, tem uma goteira bem em cima dessa piada. O filho do pobre tinha que vir de fábrica com essas intolerâncias, coisa cara, sabe? Intolerância ao ovo de Páscoa, intolerância a presente de Natal, intolerância a bicicleta nova, alergia pesada à Disney, não podem ver. A primeira vergonha que a criança pobre passa na Páscoa acontece na escola. Toda criança da rede pública já usou as humilhantes orelhinhas de cartolina pra se apresentar na escola. Mãe, vai ter amigo doce na minha sala. Vai levar uma caixa de bis. Ah, né? Nossa, os preços cada dia mais absurdos. Olha aquele grande ali, Niede, é o preço da casa própria. Mãe, eu vou levar pra quê? Esse ovo aqui de 300 gramas tá 70 reais. É pra quê? Essa barra tem mais de um quilo e só tá 30. É aí que surge a grande ideia. Vamos pegar a barra e fazer em casa. Melhor, né? Niede, a gente passa uma camada fina de chocolate e lota dessas bolinhas de tribo aqui que é pra render. Cadê o resto de chocolate pra passar por cima? Tá aqui na mesa. Na goteira! Só que a gente já trabalhou com chocolate, sabe? o quanto uma gota arruína a produção. Nossa, acabou com tudo. Não parece pra mais nada, Niede. É horrível. É como diz aquele ditado, né? Um dia a gente tá por baixo, outro dia a gente tá por baixo de quem tá por baixo. Esse ano nós vamos implementar aqui em casa aquela tradição de caçar o ovo. Aí eu fiz as patinhas de coelho no chão, que é pra vocês irem seguindo. Se a patinha não der no ovo de Páscoa, continua procurando. Qual hora vocês acham? Ó, mãe, mas dá uma dica. Tenha fé. Na segunda-feira, depois da Páscoa, na escola só se fala de uma coisa. O que veio no ovo de Páscoa de vocês, hein? No meu ovo veio um lápis que dobra, veio também um copo que brilha e veio um iPhone, veio um iPhone no meu. E no seu veio o quê? Ah, no meu veio uma televisão de LCD e um Playstation 4. E no seu, hein, Tcheli? É, Tcheli, no seu, Tcheli. É, e no seu? Eu nem achei o meu ainda. O pobre de raiz mesmo compra ovo de Páscoa depois da Páscoa. Sempre tem a marca que o pobre gostaria de comprar. E a marca que o pobre pode comprar. Esse ano, nós estamos com sabores muito especiais. Inspirados na infância, na periferia. Esse é o sabor, você não é todo mundo, porque todo mundo vai ganhar ovo de Páscoa. E você não! Tem esse sabor também, que é o sabor bullying. Ele veio um brinde muito legal. Uma caixa com 13 fitas e uma gilete. É muito legal e divertido. E o sabor mais, mais legal que a gente tem é esse sabor. É o sabor murro da polícia. Ele é recheado. E quando você leva na boca, hum, tem um gostinho de sangue. Chocolate é tudo igual, né? Me chamaram aqui pra experimentar dois tipos de chocolate. Eu não sei qual é. Parece que um é de boa classe e um é desse aí mais barato. Esse aqui, deixa eu só provar o gosto aqui. É, é chocolate. Esse aqui, olha... É assim, agora eu vou ver. Pra mim é tudo igual. Esse aqui é sabão, né? Engraçado que o gosto é o mesmo. Esse aqui ainda é mais macio. O sabão. E é, já, o que é que ainda faz? Essas bolinhas de chocolate, olha aqui. Meu Deus, guarda-chuvinha. O supermercado é o tom do tempo. Vou comprar três pra dar de presente pra menina de Cida de Sirene. O melhor chocolate é essa. É mesmo, gruda na boca. Gruda no céu da boca, você tem que tirar a capa. Agora, senhora, licença, tudo bem? A promoção dois por um é só pra ovos que estão quebrados, tá? Ai, esse não dá nada. É, não, não dá nada. Ai, meu Deus, quebrou esse. Deixa eu botar esse outro no lugar. Ai, quebrou também. Quebrou. Ai, o jeito é levar os dois agora. Você desculpa, viu? Esse mini-mini-miga que se quebrar também metade do preço. Não, esse não. Só vem escrito ovo de Páscoa pro pobre saber o formato. Porque quanto mais quebrado, mais barato. Ou seja, o ovo de Páscoa chega irreconhecível na mão do pobre. Ah, nem, mãe. Tá só o pó. Não dá nem pra comer. Ah, nem. Crescura. Claro que dá. Aqui, ó. Ó. Pega aqui, ó. Cadê? Pega teu ovo. Bota no leite. Aqui, ó. Bebe teu ovo aí. Saco. Se você já comeu ovo de Páscoa esse ano, você é rico. Agora, se você só vai ter acesso na semana que vem, depois da Páscoa, depois da xepa do chocolate, e o que tá bombando mesmo na sua casa é panetone, porque o pobre nunca come a coisa na época certa, olha, limpa tua mão suja de bombom caseiro e pega teu diploma de ovo de Páscoa do curso. Bebe gente como a gente.